A Rede Prosa, formada por TVs universitárias ligadas ao Comung, realizou o 15º Encontro da Rede na Univates, em Lajeado. E a Unisp TV também esteve por lá. Teve troca de conhecimento, palestra e interação. Tudo isso no 15º Encontro da Rede Prosa. Ele busca cada vez mais unificar essas televisões e rádios que são instituições, veículos pertencentes a instituições comunitárias de ensino superior e que tem como principal característica essa cooperação, essa troca de conteúdo e principalmente a troca de experiências, além de criação de novos projetos. Foram produzidas matérias especiais trabalhando os temas imigrantes e negócios que mesmo com a crise não deixaram de crescer. Quando a gente consegue focar em temas que são da atualidade, nós conseguimos também nos aproximar dos problemas que compõem e que estão presentes na sociedade. Então a gente vai para a sociedade, bebe dentro desses problemas em que ela mesma apresenta e traz para dentro da TV universitária, que está dentro da academia, buscando um respaldo também de quem estuda, de quem está próximo a essas situações, tentando contextualizar e compreender melhor cada uma dessas situações que acabam se colocando. Então a troca da Rede Prosa também vem muito no intuito de nós conseguirmos trazer uma possibilidade de reflexão e de mudança diante do conteúdo que é apresentado diante da grande mídia ou mesmo diante daquelas mídias que são mais tradicionais, buscando um enfoque mais profundo. O palestrante da edição foi Márcio Delsin. Assim como algumas empresas vencem a crise, ele superou um grave acidente e empreendeu. Muitas vezes essas dificuldades financeiras ou essas crises, como tem muito se falado, na verdade elas podem ser oportunidades. Quem está preparado, quem consegue enxergar um pouquinho além da esquina, um pouquinho além da cidade, ou seja, enxergar para fora, consegue perceber nesses momentos que a preparação, o interesse pelos assuntos, pelas marcas, pelos produtos pode ser um passo importante. Os temas das reportagens do próximo encontro vão ser bons exemplos que fortalecem a educação e ações de prevenção à saúde. Jonas acredita que esse é um momento importante para quem trabalha com TV e rádio. Agrega muito para todos nós, as universidades, a gente pode trocar experiências, poder ver o conteúdo que está sendo produzido nas universidades de todo o nosso estado. O Rede Prosa é um momento realmente de agregar conteúdo e também trocar, trocar muitas ideias, coisas importantes que a gente vai levar para dentro da nossa universidade. E a 15ª edição terminou com música. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, divulgou os ganhadores do prêmio Pesquisador Gaúcho. Entre eles, está o professor do Departamento de Biologia e Farmácia da Unisc, Jair Putzki. O professor recebeu o prêmio alusivo ao Ano Internacional do Entendimento Global, proclamado pela Unesco, para celebrar em 2016 a busca de soluções inovadoras para a sociedade conviver de forma mais sustentável. Com o tema Educar para a Cidadania Global, o trabalho realizado pelo docente envolve a área de desenvolvimento sustentável, em especial com jovens e adultos. A solenidade de premiação será realizada no dia 6 de outubro, no Salão de Convenções da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. De acordo com a Organização Municipal de Saúde, o número estimado de fumantes no mundo é de 1,6 bilhão. E a estimativa é de que cada pessoa descarte 7,7 bitucas por dia, ou seja, são cerca de 12,3 bilhões de bitucas descartadas diariamente. E andar pelas ruas e encontrar bitucas de cigarro no chão não é nada agradável, né? Mas aqui em Santa Cruz do Sul, um servidor público teve a ideia de criar caixas e espalhá-las pelo centro da cidade. Uma atitude simples, que pode colaborar com a saúde das pessoas e com o meio ambiente. Afinal, o tempo de decomposição de uma bituca descartada incorretamente pode chegar até 5 anos. Imagina você indo trabalhar e, de repente, surge uma ideia. E ela pode colaborar para diminuir a sujeira das ruas e ainda facilitar o seu serviço. Pois é, o Charles, além da ideia, teve iniciativa. Eu fiz mais e foi para a minha rua, para diminuir o... Era muito o cigarro, daí ficava muito tempo, perdia muito tempo varrendo. Daí na caixinha revolucionou um monte. Junta tudo ali, junta só num lugar só, daí. Primeiramente, só no centro. Depois, segurizado, abraçar a calça, se quiser levar mais para longe, sim. Daí o pessoal... Mas é pedido também, né? O pessoal pedindo, vou ligar na frente da loja, na frente do mercado. Daí fica mais fácil, daí. Só chegar e ir largando, de repente, o pessoal vai vandalizado, daí, né? Daí, se tu pedir, vou ligar na frente do estabelecimento, vai cuidar. Aqui no centro, aproximadamente, tem caixinhas espalhadas pelas calçadas. Uma iniciativa simples, que conta com o apoio dos comerciantes. Bem positiva, bem positiva. Gostei da ideia dele, bem legal. Vai, ele faz por conta própria, tudo, bota os lixinhos ali, o pessoal larga as bitucas ali dentro, né? Muito legal. Ah, com certeza. Boa ideia. Muito boa a iniciativa. Está de parabéns o rapaz que fez essa iniciativa, que criou, né? No caso. E acho que devia... Uma coisa simples, que está dando super certo. Conscientizar as pessoas e colaborar com o meio ambiente nos dias de hoje não é uma tarefa das mais fáceis. Mas o idealizador do cinzeiro garante que o resultado está sendo positivo. Afinal, uma cidade mais bonita é uma cidade sem lixo nas ruas, né? A gente faz o descarte de lixo na usina lá em cima, lá. Daí a gente foi descartar umas madeiras lá. Eu vi que tinha um monte de gaveta. Daí eu peguei as gavetas de roupeiro, de pia. Daí as maiores eu peguei, desmanchei, reformei e diminui elas. Deixei aquele tamanho ali, para não ficar muito grande. Foi bem usado. O pessoal está usando bastante. Tudo que é... Todas elas, todos os lugares que foram postos, as caixinhas. Todas as paradas de ônibus. Algumas foram quebradas, mas eu reformei de novo. O pessoal pegou e limpou os pés em cima, daí é muito fraquinha, quebrou, reformei. Mas está bem usado. Já que todos somos responsáveis pelo lixo, nossa obrigação é dar um destino correto a ele. E pode começar com uma atitude simples, como a do Charles. Uma ação que pode fazer uma grande diferença em uma cidade. A seguir tem dica de filme e um pouco do recital que animou a Unisc esta semana. E aí E aí E aí E aí